O primeiro-ministro, durante uma visita que efetou ao Centro de Comando da Polícia Nacional, reiterou que o governo continua fortemente empenhado no combate à criminalidade, ressaltando a confiança na Polícia Nacional e demais instituições, garantindo-lhes todas as condições para um bom desempenho. Disse que é preciso saber que este combate agrega várias valências e várias instituições. É preciso ter a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária a desempenhar o seu papel, particularmente no caso de detenções em flagrante delito ou fora de flagrante delito. E fora de flagrante delito exige uma forte colaboração, coordenação e articulação com o Ministério Público. As operações especiais irão continuar a ser reforçadas para terem sustentabilidade, persistência e consistência, lá onde há necessidade de desmontar situações onde aqueles que praticam o crime são conhecidos e sabe-se onde tem que haver a ação de desmontagem, quer de grupos de gangues, quer relativamente aqueles que praticam o crime. Em quarto lugar, a questão da responsabilidade individual, a responsabilidade familiar, a responsabilidade comunitária, cada vez como um elemento importante, até para prevenção, para evitar que haja situações de normalização da prática de crimes. E quando estamos a falar destes tipos de crimes, estamos a falar dos caçobodes, dos roubos, dos assaltos. Não pode ser normal na comunidade. Ulisses Correia Silva defendeu ser preciso evitar que haja situações de normalização da prática de crimes, como roubos e assaltos, afirmando que estas situações devem ser atacadas de frente. Depois, atuar também do ponto de vista social, particularmente relativamente às crianças, aos docentes e aos jovens, está tipificado que muitas destas situações provém de jovens rapazes, a questão do abandono escolar, a questão do insucesso escolar, a questão da falta de oportunidades, intervirmos nessa perspectiva, não no sentido de fazer com que sejam vistos como vítimas da sociedade, mas serem vistos como atores com responsabilidade. O chefe do governo avançou ainda que trabalhos estão sendo feitos para adotar os portos do país com scanners que permitem identificar vários tipos de armas e a mais pequena das munições. Numa ação de fiscalização mais musculada, Ulisses Correia Silva aproveitou a ocasião para visitar o Centro Nacional de Operações de Emergência e Proteção Civil. A CIDADE NO BRASIL